Rapidinho, eu te devolvo, tá? Eu te devolvo. Laís, bem-vinda ao Skydive Goituba. Obrigada. Preparada para o salto? Mais ou menos. Como se não bastasse, você está na roubada, você conseguiu enfiar o seu irmão Bruno também. Também. Só mais sabendo se você está? Sabe, coitada. Ah, tá bom então. O papai está aí. Ai, seu papai. Isso. No final do salto, você fecha os braços. Ok. Para você trazer a perna bem dobrada, assim, para que fosse uma câmera. Tá, então, é isso. Vamos lá, vamos lá. E aí... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você também, é lindo, é delicioso, é maravilhoso. É isso aí, garoto. Vamos lá, curvinha? Vamos lá, esquerda, abaixo da esquerda. Uuuuh! 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 Que beleza! Nossa! Naís, parabéns pelo seu salto! Obrigada! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Deus te abençoe! Amém! Obrigada! Obrigado por voar!